Pra você ver aqui onde que eu tô caçando, a água é muito limpa, ficou muito baixa a lagoa, olha aí E a água é clara, clara, enxerga, a única onda que tem aqui é a onda que eu faço pra caminhar, hoje tá, o vento hoje, ele tá em 13 Então a lagoa, a lagoa ela tá, tá espelho, espelho mesmo Já convido a você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí, tá, confere seu sininho, se ele tá ok Não vim perder os vídeos aí que eu tô sempre lançando, vídeos de caçadas Na lagoa, casa antiga, caçada em fazenda, pesca magnética Sempre tô por aí, procurando alguma coisa, alguma aventura pra fazer e aí eu acabo postando já pra compartilhar com você aí no outro lado Beleza? Vamos que vamos Beleza? Olha aí, ó, olha aí Uhul! Uhul! Olha o ourinho aí, ó 950 Uhul! Uhul! Umpila! Uhul! Encontrei um sinal aqui e é bate como prata, bate como prata. Saiu de primeira. Vamos ver. Olha aí, olha aí. Uhul! Ó, é um brinco de prata. Show de bola. Muito bonito. Valeu, laicão! Uhul! Vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. um sinalzinho aqui o que possivelmente encontramos lá saiu de primeira olha aí um anelzinho anel de prata show de bola louco da especial olha só muito lindo uhul e aí e aí olha uma moedinha uhul 50 centavos uhul encontrei um sinalzinho bem legal aqui vamos ver que possivelmente encontramos aí de primeira de primeira de primeira olha aqui olha aqui uma corentinha de prata olha aí marcado ainda snt925 snt925 uhul show vamos que vamos um snt925 eu agora olha aqui uma tarachinha de brinco uhul uhul e aí e aí saiu finalizando a caçada aí mostrar os alguns objetos que eu encontrei para vocês encontrei esse raibã e realmente eu não entendo se se ele é se ele é piratation ou não achei bem legalzinho uma pilha dois prendedorzinhos de cabelo 12 reais em moeda de um real é 2 reais e 50 em moeda de 50 centavos um monte de moeda de 5 centavos aqui um monte de moeda de 10 centavos aí aqui os juncas de 5 tem mais essas aqui que é de 5 essas aqui são de 5 todas de 5 centavos tá e negócio que mulher usa lá uma pratinha bem legal um brinco né um negócio de chave até isso dentro da água mais uns brinquinhos ó o AT Pro não brinca ali as coisinhas pequenas ele pega mesmo mais uns brinquinhos perdido né olha essa corrente aqui uma corrente de prata bem legal 925 pesa 45 gramas pesei ela já bem legal uma pulseira né e encontrei esse anelzinho aqui de prata que é bem legalzinho umas 3 pedrinhas tá e esse anelzinho aqui de ouro baixo bem legal ó anel também e essa aliancinha ouro 18 pesando 1.3 gramas e essa lixaiada aqui vou jogar tudo fora agora no lixo lacre lacre infinito de lacre então esse aí foi os achados de hoje essa pilha aqui também ó essa chavezinha bem pequena é isso aí que eu encontrei então tá um abraço a todos com Deus e até a próxima caçada e até a próxima